A história online antecipa com exclusividade alguns espaços da Casa Cor São Paulo. O evento de decoração e arquitetura deste ano tem como tema a sustentabilidade, mas o que mais impressiona é a alta tecnologia aliada ao conforto dos ambientes. É o caso do loft sustentável, criado pela arquiteta Fernanda Marcos. Aqui, uma parede de 9 metros por 2,44 faz o papel de telão. Essas telas são uma tendência tanto no ambiente residencial quanto no ambiente corporativo. Em ambientes residenciais eu posso fazer uma tela do tamanho e do gosto que o cliente quiser, com formatos diferentes. Em ambientes corporativos eu consigo fazer uma sala de reunião com videoconferência com várias telas diferentes. Essas imagens elas são interativas. Eu tenho situações em que eu posso, por exemplo, ter folhas de outono caindo, folhas secas caindo e você pode segurar elas com a sua mão e soltá-las. Então eu tenho essa interatividade com a imagem. Na suíte dedicada ao apresentador Gugu, criado pela arquiteta Glaucia Tarasquevicius, mais tecnologia que proporciona conforto. O guarda-roupa giratório é o sonho de quem tem o armário cheio. É só acionar o sensor e escolher o modelito. Mas as mordomias também podem contribuir com o meio ambiente. É o caso da luminária japonesa. O fabricante garante que a lâmpada dura até 17 anos. Um banho pra lá de high-tech é o que oferece a suíte da Ana Maria Braga. A cabine tem chuveiro no teto, jatos verticais, sauna com controle digital de tempo e temperatura, além de TV, LCD e DVD. É um spa vertical e ele é totalmente digital. Então você aperta o power e aí você tem as opções, iluminação, som, sauna, chuveiro e você vai controlando tudo com o teto screen na tela LCD. Muito fácil. Hoje os produtos novos são já super pensados em economizar água, ter um baixo consumo de energia. Então assim, alinhando algumas coisas pra deixar um futuro melhor, né, pras próximas gerações. O Jardim da Família é assinado pelo paisagista Roberto Riscala. Lá tem uma hidromassagem de arregalar os olhos. É o único modelo no país. São 60 jatos para massagear o sortudo que tiver o privilégio de entrar ali. E se não bastasse, ainda tem um massajador para os pés. Quem quiser conferir estas novidades em loco, a Casa Cor abre as portas para o público nesta terça-feira aqui no Jockey Club. A Casa Cor abre as portas para o público nesta terça-feira! Música Música Legenda Adriana Zanotto